E aí pessoal, eu sou o Dual e galera, trazendo mais um vídeo pra vocês e a pedidos vamos trazer mais um vídeo de Naruto Team, essa vez vai ser Kakashi contra Gai, e vamos lá. E aí, toma! Eita! Pega aí! Poxa, é forte! Não, não bate não! Ai! Caca! Toma! Chakra! Não me bate não, rapaz! Bem pessoal, se você é novo no canal aí, beleza? Seja muito bem-vindo. Se inscreva, que aqui tem vídeos de vários jogos. Basta também, é claro, se você quiser não aparecer o seu aí, o jogo que você goste ainda, é só escrever nos comentários. Coloca aí, ah, eu quero o jogo tal. Aí, eu trago para vocês, seja em vídeo, seja em live. Somente vocês colocarem aí que eu trago, beleza? Bem, então daqui a pouco eu volto para a segunda luta. Vamo lá! Vamo lá! Ó os dog! Ei! É... Me digam o que vocês estão achando, pessoal, dessa... Desse estilo de gameplay. Eu tô fazendo duas lutas, acho que é sinais diferentes e tudo mais. Se vocês estiverem gostando, eu mantenho. Se não estiverem gostando, me digam... Uma forma que vocês gostariam que fosse. Beleza! Vamo lá! Eita! Não me bate não! Vai daí! Ainda não é isso. Qual era o combo do Kakashi? Ah, não! Acho que eu já sei qual é o especial. Eu tinha esquecido, mas acho que eu já sei. Isso é da hora. Pode me bater. Eu quero te derrotar com o especial. Vai, vai, vai. Isso! Isso é muito da hora, ó. Minhas desculpas, guys. Eu sou aquele que vencerá esta batalha. O especial é muito da hora. Bem, pessoal. Então não esqueça de avaliar. Se possível comentar se é novo no canal. Seja muito bem-vindo. Temos vídeos semanais. Então é isso, pessoal. Valeu! Falou! E fui! Tchau! 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 Tchau!